Aê galera, vem conferir aqui essa lista que eu fiz com os melhores jogos novos de RPG de 2021. É só coisinha fresca, acabou de sair do forno. Vem comigo, play! Fala, Trupe! Guso aqui na área. E é isso mesmo, aqui na lista é só jogo novo, jogo fresco. Tem jogo aí que lançou não faz nem uma semana e tem jogo que nem lançou ainda, vai lançar daqui a pouquinho. Então fica de olho que se você for de RPG, você vai achar coisa boa nessa lista. Vamos lá. Lost in Random. Aqui temos um jogo que depende um pouquinho da sorte, mas olha que jogo sensacional. Nesse jogo, muitas vezes você vai depender do resultado dos dados. Então a sorte tem que estar do seu lado e não pode complicar as coisas. Você vai controlar a EVEN e você tem que se aventurar para descobrir o que está acontecendo e também como você quebra essa maldição do random, do aleatório. O gameplay parece ser animal, para falar a verdade. Você vai jogando e durante o combate você pega alguns cristais. Esses cristais, eles preenchem um medidor de cartas. Toda vez que esse medidor é preenchido, você ganha uma carta aleatória que tem várias funções diferentes. Algumas cartas podem te curar, outras lançam a magia, muda o tipo de arma que você usa. Enfim, são vários tipos de cartas diferentes. Lógico, conforme você vai percorrendo no jogo, você libera outras cartas com outras funções e essa mecânica de jogo muito da hora, muito customizável. E para ser bem sincero, que jogaço. Você vai liberando essas cartas, vai customizando ali o seu personagem para você deixar aquela gameplay tchuca-tchuca do melhor estilo que você curte. O jogo tem um gráfico bem simples, mas que jogo bonito. Sério, o jogo é muito bonito. Ele tem uma história que bela ali o sensacional. Lost in Random é um jogo muito topzera, fica de olho. E ele tem para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series X. Nier Replicant, versão 1.222, um monte de número lá. Esse aqui é uma versão melhorada do Nier Replicant, né? Que originalmente lançou só no Japão. Esse aqui é um prequel do Nier Automata. E ele já chegou com os gráficos muito mais bonitos e uma gameplay toda refeita, né? Para tentar melhorar ali aquelas partes mais travadas, já que o Nier Replicant é um joguinho um pouco antigo. O combate hack and slash continua super intuitivo e muito gostoso. Ele manteve aquela maravilha que foi a gameplay do Nier Automata. E se você curtiu o Nier Automata, você vai ver que tem muita coisa aqui parecida que eles implementaram nesse jogo. Você vai se aventurar para tentar salvar sua irmã, né? A Yohaha, que está com uma doença terminal. E como sempre, você já pode esperar que a história vai ser fascinante. Mas ainda assim, vai te deixar com muita dúvida na cabeça. O Nier Replicant é um jogo incrível. E se você quiser se aventurar e curtir o primeiro jogo, Nier Automata, meio que tanto faz. Para falar a verdade, você pode começar por qualquer um dos dois aqui, porque as histórias aqui, elas se complementam. Você não precisa começar nem por um nem por outro. Mas sério, joga os dois porque são jogos animais. Esse aqui é um RPG insano e é muito bonito. Nier Replicant tem para PC, Playstation 4 e Xbox One. Mass Effect Legendary Edition. É, tropianos. Esse aqui é um que eu já falei várias vezes. O Mass Effect Legendary Edition, eu infelizmente não consegui jogar ainda, mas eu joguei os três primeiros jogos e eu sou apaixonado por essa franquia. Para mim, é um dos melhores jogos de RPG que eu já joguei. Sério. O Mass Effect 2, então? Manos e minas, que jogo perfeito! O Mass Effect Legendary Edition traz os três primeiros jogos da franquia, todos remasterizados, lindões, tchucu-tchucus, sereleps e pimpões. E claro, com várias mecânicas refeitas e muito mais fluídas, como sempre. Você vai controlar o nosso lindo Comandante Shepard e tem que lutar contra ameaças alienígenas ao decorrer do jogo todo. E claro que você vai passar por vários momentos tensos ali e também diálogos muito importantes. Esse aqui é um daqueles jogos que os diálogos fazem diferença no gameplay. Eles influenciam diretamente. E como todo bom RPG, você tem muita customização de personagem, várias skills, armas, uma pancadaria muito da hora. E um RPG que é simplesmente perfeito. O Mass Effect Legendary Edition tem pra PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series X. Pathfinders Wrath of the Righteous Esse aqui é mais um que eu infelizmente não joguei. Eu tenho que falar a verdade pra vocês, né? Mas olha, eu tô me coçando. Ele tem todos aqueles elementos de RPG que eu sou apaixonado. Ele tem muita customização, ele tem uma visão isométrica, ele tem vários atributos pra você ir melhorando. Não é só tipo força, destreza, vitalidade e inteligência. Não, tem um monte, sério. Tem vários. Várias skills pra você também ir melhorando. Pra falar a verdade, lembra bastante aquela coisa linda chamada Divinity Original Sin 2. Até mesmo a interface e várias outras coisas são bem parecidas. Esse aqui é um ótimo candidato se você, assim como eu, tá esperando algum joguinho ali parecido com o Divinity. Se você não achou nada ainda, dá uma olhada no Pathfinders Wrath of the Righteous. Como todo bom RPG, óbvio, já espera bastante leitura, diálogos bem longos e uma trama bem interessante, bem amarrada. Sem falar, é claro, pra você tomar cuidado com o que você fala, né? Como sempre, se você falar a gororoba errada, pode dar ruim pra você aqui. Se você tá procurando RPG pra dar um sarrafo da hora nos capetinhos, dá uma olhada nesse aqui. Ele tem pra PC, Xbox One e também pra Playstation 4. Monster Hunter Rise Agora temos essa versão um pouco mais fácil do Monster Hunter. Se é que dá pra falar assim, né? O Monster Hunter Rise, ele saiu pra Switch e trouxe uma gameplay um pouco mais simples. Mas relaxa que não é nada que estraga, né, o jogo. O jogo continua simplesmente animal, como todo Monster Hunter. Com novas mecânicas e também vários conteúdos adicionais, eles mantiveram tudo o que o jogo já tem de bom quando o assunto é sair pipocando e rebocando e caçando os montrengos pelo mundo. Uma das mecânicas novas que o pessoal curtiu muito foi as do Wirebug. Essa é uma mecânica onde permite que você se linke ali, se conecte com um inseto luminoso ali bizarrão, que dão várias ações diferentes. Você pode, por exemplo, dar um dash pra frente, você pode se pendurar, você pode usar ele praticamente como um hookshot, vamos colocar assim. O jogo realmente agradou muito a galera do Switch, mas relaxa, caso você não tenha um Nintendo Switch, o Monster Hunter Rise, ele tá previsto pra ser lançado o ano que vem pros PCs. E é um RPG muito da hora, como todo mundo sabe, né? Monster Hunter é animal. Nioh, The World Ends With You E temos um RPG japonês da gigante Square Enix. E a gente sabe que esses caras, eles mandam uns RPG muito topzera. Depois de muitos anos, a continuação tão aguardada dessa franquia finalmente chegou. Você vai percorrer as ruas de Shibuya nesse mundo alternativo pra tentar entender o que que tá contaminando esse mundo. Agora o jogo traz algumas mecânicas que foram mudadas. O jogo agora não utiliza mais os controles táteis ou de movimento. E agora ele é todo 3D e você pode se movimentar livremente. Algumas das mecânicas do primeiro jogo ainda estão presentes aqui, como é o caso da mecânica dos poderes, né? As Psycs, que agora também contam com uma grande variedade de poderes diferentes pra você experimentar. E também a mecânica de Imprinting, onde você consegue jogar pensamentos na cabeça das pessoas pra tentar influenciar o game de diversas formas diferentes. Atualmente, o Nioh The World Ends With You, ele tá disponível pra Nintendo Switch, Playstation 4, mas deve chegar logo logo nos PCs pela Epic Games. E mais uma vez, esse jogo vem aparecendo aqui no canal. Se você ainda não está convencido de que esse jogo é simplesmente uma obra de arte, jogue-o e depois vem falar comigo que você vai ver que o bagulho é louquíssimo. Nesse jogo Hades, você quer o filho do capetinho ali do Tinhoso e você quer escapar do inferno. E pra isso, você pode usar várias armas diferentes que você vai melhorando com a cada tentativa que você faz no game. E também, além das armas, tem várias formas de melhorar o seu personagem. E a parte da hora aqui é que em cada tentativa, a parada pode ser completamente diferente. Conforme você vai percorrendo o game, você vai pegando poderes divinos que alteram bastante a sua gameplay e também pode ser combinado entre isso de diversas formas diferentes. O Hades, apesar de ser um jogo indie, ele possui um gráfico que eu amo, eu acho muito da hora esse estilo desenhado. Isso aqui é lindo demais e a história é muito boa. Sério, galera, se você quer RPG roguelike top mesmo, joga o Hades. Ele tem pra Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X e também pra PC. Tales of Arise Bom, se você nunca ouviu falar dos jogos Tales of e qualquer coisa aí que existe, você não curte muito RPG. Sério, o Tales of Arise traz uma nova trama com vários personagens novos e, claro, tudo isso atualizado com gráficos animais e algumas mudanças no combate. Mas pode ficar tranquilo que tem várias mecânicas clássicas que continuam aqui de boas. Esse aqui é outro que eu não consegui jogar. Infelizmente, o preço desses jogos tá um pouquinho caro demais. Mas relaxa que a gente chega lá e eu vou trazer uma gameplay pra vocês aqui. Na trama do jogo, você tem o planeta Rena, que ele é visto ali como um planeta justo e divino, todo poderoso. E ele acaba controlando, de uma forma bem tirana, o planeta Darna. E a trama toda começa quando duas pessoas de Darna resolvem mudar de vida, né? E seguir um caminho completamente diferente ali. Mas eu tenho que pôr um adendo aqui. Eu tô babando pra jogar esse jogo. Que bagulho lindo. Vocês sabem que eu amo jogo de RPG. E essa lista me deixa triste porque eu vejo o quanto eu preciso ficar rico pra comprar tanto jogo. Mas se você quer um RPG de ação, só olha o Tales of Arise. E me fala se já não dá vontade de cair pro Play nos primeiros segundos que você vê no trailer. O Tales of Arise tem pra PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series X. E mais um game do universo Monster Hunter aparece aqui na nossa listinha. Essa aqui é a continuação da história do Monster Hunter 5 anos depois. Você vai percorrer ali toda a trama do jogo pra tentar entender os mistérios sobre o Guardião Hata. Mas já aviso que algumas coisas mudaram pra você que tá acostumado com o Monster Hunter clássico. Nesse game aqui os combates são em turno. E você pode ter vários pets ali que você pode ir criando e cuidando, lógico. Pra que eles venham na pancadaria com você, né? Eles entram no combate junto. E eu já quero adiantar, tá? Esses pets, eles são roubadaços. Eles são muito importantes no jogo. E claro que além disso tudo, vem tudo aquilo que o Monster Hunter sempre oferece. As criações de item, a customização de personagem e tal. Toda aquela parada. A notícia boa fica pra parte de que ele não é mais um exclusivo de Nintendo Switch. Ele agora tem disponível pro PC também. O que sinceramente eu estava esperando. Death Door. Você é um corvo que precisa coletar almas e levar ela de volta pra Porta da Morte. É bizarro se parar pra pensar assim, né? Mas eu já vou te adiantar aqui que esse jogo é insano. É muito bom. Esse jogo aqui não tem o que falar. O jogo traz um combate brutal e muita pancadaria mesclando com cenários incríveis e momentos de exploração muito gostosinho. No Death Door, você não é apenas um corvo qualquer, né Trupp? Calma lá. Na verdade aqui você é um ceifador de almas e pode conversando com vários outros corvos. O jogo conta com várias melhorias no seu personagem, tanto na parte de atributos quanto na parte de itens e armas. E claro, conta com muito combate e vários puzzles diferentes. Pra falar a real aqui, o gameplay e alguns momentos do jogo chegam a lembrar bastante do The Legend of Zelda, mas aqueles mais antigos com aquela visão isométrica. Mas lógico, uma pegada um pouco mais gótica. Sem dúvida, esse aqui é um que você não vai querer perder. O Death Door tem pra PC, Xbox One e também pra Xbox Series X. É Trupp, tá difícil, tem muito jogo de RPG e eu quero jogar todos. Quanta coisa linda. Se você curtiu esse vídeo e eu te ajudei de alguma forma, considera se inscrever aí no canal e também compartilha com os gamers que você conhece. Sério, qualquer lugar que vocês compartilham o conteúdo aqui do canal me ajuda muito. É uma força gigantesca que vocês me dão e eu sou muito grato por isso. Sério, vocês são muito zica. Valeu de coração. Meus lindos e minhas lindas, eu espero ter ajudado vocês. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Como sempre, eu fiz com muito amor, com muito carinho. Um beijo meu. E do ninho de rato. Valeu, Trupp.